24 horas de ofertas inacreditáveis, a partir das... De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVC HD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, Casa Com Você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 6 de setembro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Devido ao feriado de 7 de setembro, Feira Central vai funcionar das 8 às 22 horas. Repartições públicas e agências bancárias fecham neste 7 de setembro. Comércio que quiser abrir terá que ter autorização do sindicato. Moradores cobram mais faixas elevadas em Três Lagoas. E o prefeito autoriza o início do mutirão de limpeza nesta terça-feira. A agenda para castração de animais foi encerrada, mas outros serviços continuam sendo oferecidos. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você e bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a SIG, onde desencadeou uma apreensão de 150 quilos de fios. Aí também uma pessoa foi presa por receptação. Já já todos os detalhes. Combinado, Rodrigo. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Estamos bem próximos já das eleições 2022 e eu quero saber da população. O que os eleitores estão levando em conta? É o emprego? É a inflação? É a saúde? O que o eleitor quer do candidato neste ano? Já já a reportagem completa no RCN Notícias. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. No último sábado, três lojas de departamento foi alvo de uma quadrilha aqui no shopping de Três Lagoas. Daqui a pouco eu conto todos os detalhes. Está aí, daqui a pouquinho, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta terça-feira, 6h35. Nós vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia e chuva rápida durante o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 15 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 28 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 30 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira, véspera de feriado nacional? Bom dia para você. Bom dia, Ana. 16 graus neste momento aqui em Três Lagoas. Está fresquinho, né? 16 graus, fresquinho, está friozinho. Está fresquinho, não, está friozinho, viu? E a umidade relativa do ar está em 55%. Tem previsão de chuva? É, em algumas regiões. Aí pancada de chuva, principalmente para a região sul, viu? Tem mais previsão de chuva, não sei se ela vem não, se chega não. Está precisando, né? Vamos abrir a janela aqui para a gente ver o tempo de Três Lagoas. Tempo nublado, Ana. É, e está ventando. Esse que é o problema, viu? Esse ventinho aí faz um frio. É. Dá aquela sensação que está gelado, sabe? Assim, embaixo daquele vento. Se ficasse só sem ventar, 16 graus, até que teria uma temperatura agradável. Mas o ventinho, é o ventinho. Mas esse ventinho aí ninguém merece, viu? Eu acho que a temperatura daí cai, a sensação térmica aí cai com uns 14 graus, mais ou menos. É, e ontem nós falamos aqui que o calor ia embora, a previsão era de calor de repente ontem, mudou o tempo, ficou nublado o dia todo e um friozinho danado, hein? A noite também, temperatura louca, hein? Pois é. Pois é, disse que o frio estava indo embora, não foi embora ainda não. E vamos ter um inverninho ainda, um finalzinho de inverninho. Está friozinho ainda, viu, gente? Gente, a previsão, então, do tempo para essa terça-feira em Mato Grosso do Sul indica temperaturas amenas, com máxima aí não passando dos 32 graus, aqui para Três Lagoas, 30 graus. E a possibilidade de chuvas, principalmente na região sul, viu, gente? Para aquela região de Dourados. Em Campo Grande, a capital também amanheceu frio hoje, marcando 16 graus a mínima. A máxima hoje em Campo Grande não vai passar dos 27 graus. O dia, então, começou com friozinho aí, temperatura baixa aqui em Três Lagoas, 16 graus, né? Em algumas cidades foi registrado 14 graus. Os termômetros, então, não deverão passar também de 24 graus em Dourados. E aqui em Três Lagoas também não vai passar aí dos 30 graus, viu, gente? O IMET, inclusive, emitiu alerta de tempestades desde ontem, né, para hoje, terça-feira, em alguns municípios, principalmente nos municípios da região sul do estado. Então, essa é a previsão do tempo para esta terça-feira. Friozinho pela manhã, viu, gente? Vai sair de casa, você que vai para o trabalho, ainda não saiu para a escola, leve uma blusinha, viu, um casaquinho, porque está friozinho. É, está friozinho, viu, gente? Pode colocar uma blusinha, está ventando esse ventinho gelado, principalmente para quem está de moto, bicicleta, viu, gente? Ou a pé, se cuidem, se agasalhem. Seis e trinta e oito agora, seis horas e trinta e oito minutos, nós vamos de informações agora do setor policial. Nós vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo tem informações para a gente de uma operação, viu, gente? Constantemente, diariamente, a gente fala aqui sobre furtos de fiação elétrica, muitas pessoas roubando fios. Teve apreensão e, gente, presa. Rodrigo Lucas, bom dia para você. Conta para a gente aí a respeito desta ocorrência. Uma grande quantidade de fios de fiação foi apreendida ontem pela polícia. Bom dia. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Isso mesmo, viu, a polícia trabalhando. E essas ações em conjunto são ações de suma importância para a cidade de Três Lagoas, para dar mais segurança, né? De hoje que nós estamos falando sobre esses furtos de fios que estão acontecendo aqui na nossa região. Bom, e na manhã de ontem, então, um trabalho de cooperação entre as forças policiais resultou na apreensão de 150 quilos de fios de cobre. O veículo aí que transportava a mercadoria também foi preso e um homem de 34 anos de idade também foi preso. A ocorrência teve início por volta das seis horas da manhã, enquanto os policiais rodoviários federais estavam realizando fiscalizações na BR-158 e avistaram o momento em que esse veículo que você vai vendo aí na imagem parou sobre a pista de rolamento e dois homens desembarcaram, então, e acabaram fugindo. Em vistoria no veículo, os policiais encontraram cerca de 150 quilos de cabos de fios de cobre aí com características típicas de produto de furto ou de roubo e apreenderam aí todo o material e o veículo. De posse das informações da ocorrência, os agentes, então, da SIC de Três Lagoas foram até o veículo apreendido e em contato com os policiais rodoviários tiveram mais detalhes sobre esses fatos. As equipes da SIC, do Núcleo Regional de Inteligência, passaram, então, a fazer diligências para identificar os indivíduos responsáveis pela carga ilícita e pelo veículo apreendido e, após a diligência, conseguiram localizar, então, o proprietário do veículo na sua residência, no bairro Novo Oeste. Ele foi conduzido, então, até a sede da SIC e acabou confessando que o veículo apreendido pertencia a ele e que era ele o homem que acabou fugindo da abordagem policial. Ou seja, ele foi preso e agora segue a disposição da justiça aqui na cidade de Três Lagoas. Complicada a situação, né? Esses furtos que estão acontecendo de fios aqui, a gente está falando bastante, principalmente no Pulseira de Prata, alertando você, comerciante, que tem esses empreendimentos, que recebem esse tipo de material para que você tome cuidado, porque receptação também é crime e dá cadeia também. Volto com você ao estúdio, Ana. Exato. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Está aí. Parabéns à polícia que continue assim, né, combatendo esse tipo de crime, porque, infelizmente, muitas pessoas tendo prejuízos com esses furtos, né, gente? Pessoal arrancando padrão de energia, fiação de padrão, prejuízo alto aí, principalmente em estabelecimentos comerciais, em residências também. Então, a polícia, né, investigando isso e até porque tem gente comprando, né? Você tem gente furtando é porque tem gente comprando e é importante combater isso mesmo, que é o receptador, a pessoa que compra esse produto. Seis e quarenta e dois agora, seis horas e quarenta e dois minutos. Gente, mas falando ainda em furto, nem o Shopping Center de Três Lagoas está livre da criminalidade, viu? Três lojas aqui de vestuário do Shopping Center de Três Lagoas, gente, foram alvos de uma quadrilha, viu? O roubo não só foi concretizado porque duas funcionárias impediu a ação. A reportagem é do Israel Espíndola. As imagens do Circuito de Segurança mostram a ação deste grupo de pessoas com carrinhos e se passam por clientes comuns. Mas, na verdade, é uma quadrilha especializada em furto de lojas de departamento. As imagens foram feitas no último sábado, quando a quadrilha planejava agir. São três mulheres e um homem. Primeiro, eles fingem estar passeando, passam várias vezes em frente à loja e começam a furtar. Por medo e receio de sofrer alguma represália, esta funcionária que viu toda a ação dos criminosos, pede para não ser identificada e conta como aconteceu. No sábado, no período da manhã, a loja não tem muito movimento. Percebemos aí uma movimentação diferente. Um dos funcionários viu no setor do Moda Casa várias sacolas cheias de produtos, inclusive produtos do mesmo tamanho, do mesmo modelo. Assim que percebemos essa movimentação diferente, começamos a prestar atendimento. A quadrilha, tinha uma quadrilha na loja, numa média de seis pessoas. Eles começaram a se retirar da loja e estimamos um valor de 30 mil reais em produtos de todos os setores. Tinha Moda Casa, tinha masculino, tinha feminino, tinha infantil, tinha perfume. Então, eles passaram por toda a loja e aí já estavam concentrando os produtos no Moda Casa, porque ali é bem tranquilo para eles estarem podendo sair por ali para levar os produtos. Inclusive, na porta da loja do Moda Casa, tinha um carrinho do supermercado. O shopping não tem segurança, apenas monitor, e eles não têm poder de polícia. Por isso, os criminosos saíram tranquilamente do estabelecimento. Nossa equipe de reportagem procurou a administração do shopping para saber quais serão as providências tomadas, mas eles preferiram não se pronunciar. As lojas que foram alvo da quadrilha também não quiseram comentar sobre o assunto. A funcionária acredita que esta não é a primeira vez que esse grupo age no shopping. Aqui na loja foi a primeira vez, mas no shopping a gente já tivemos dois casos parecidos. O que chama a atenção são os modos operantes do grupo. Sempre agindo de uma forma que não chame a atenção dos funcionários, no último sábado não foi o que aconteceu. Eles escolheram um horário que a movimentação não é tão intensa e acabou chamando a suspeita. Pessoas para o lado de fora, fica um em cada departamento, eles se comunicam pelo celular, tem adolescente, tem pessoas de mais idade, então é uma quadrilha assim para enganar mesmo. Gente, até no shopping, o que é isso, né? E outra, olha, porque quando acontece algum, nem um furto, nem um roubo, nem um crime compensa. Às vezes a sociedade fica até com dó quando, às vezes, uma pessoa, a mulher vai ali no supermercado, furta um produto para comer e tal, nada justifica. Aí a gente até releva em algumas situações. Agora, furtar roupa, enxoval de cama, produtos e você vê pessoas bem vestidas aí. O que é isso, né? E outra, não é a primeira vez. Aí o shopping também precisa aumentar a segurança ali, né? Que, por enquanto, está sendo furtos, né? Não é roubo, furtos, né? Que a pessoa vai lá, furta, coloca na sacola, sai sem pagar. Agora, já pensou se tiver roubo mesmo, um assalto, como a gente já viu aí em outros estabelecimentos e outros shoppings. Até semana passada, isso foi destaque na mídia nacional. Vários shoppings sendo alvos aí dos ladrões, mas trocam tiros. E aí precisa aumentar a segurança também nesse local, né? O Israel mostra, fala ali, que não existe segurança, né? Os membros da segurança dentro do shopping. É uma coisa que é para se repensar isso. Tem que ter, precisa ter, porque está lidando com o dinheiro ali, muitas pessoas no local, né? Tem que ter segurança. Verdade. Agora, gente, tem que ficar... E organizados, né, Silvana? E que aí as pessoas que nem imaginam, né? Assim, está ali uma senhora aparentemente bem vestida, um cliente normal, né? Exato. É, estão ali só olhando para furtar, hein? E olha o prejuízo, 30 mil reais. Gente, não está fácil vender, né? Eles levaram bastante, né? É, não está fácil para vender, né, gente? E aí as pessoas entram lá, ainda levam. Olha o prejuízo para o comerciante, porque tem que pagar o aluguel que não é barato, o aluguel de um shopping. Tem funcionários, os encargos, os tributos. E aí, ter esse prejuízo ainda... Então, atenção, direção, né? A gerência do shopping é importante aumentar a segurança aí nas lojas, até para os clientes, para as pessoas que vão nesse local. Tem que aumentar, ficar atento. Isso, por enquanto, é um crime simples, né? É mais fácil de se resolver do que... Já pensou se chegar a termos assaltos, roubos aí no shopping? Não, né? A gente não quer isso. E não é só uma realidade do shopping center de Três Lagoas, né, gente? Infelizmente, essa é uma realidade da cidade. A gente já relatou aqui vários casos na área central de Três Lagoas. Os estabelecimentos comerciais alvo de criminosos, lojas sendo arrombadas. Eles quebram as vidraças ali das lojas, dos estabelecimentos comerciais, furtam produtos. A polícia constantemente apreende e prende algumas pessoas, alguns criminosos, mas infelizmente é uma prática que tem acontecido com frequência. E as lojas também precisam aumentar o sistema de monitoramento, aí de vigilância, para evitar esses crimes, né? Agora são 6h48, agora 6h48, minutos. Obrigada, dona Severina, pelo cafezinho. Agora, assim, vou tomar meu... Não, o segundo café do dia, porque eu já tomei em casa, viu? É, o Sarava acorda cedinho e faz café para mim. Nossa, isso é um anjo, a vida da Ana, eu vou te dizer. Agora eu tomo o segundo cafezinho do dia, viu, Antônio Luiz? Obrigada, dona Severina, tá? E com esse friozinho, viu, Antônio Luiz? Ah, vai bem. Vai bem, né? A Selma Carneiro, inclusive, ela diz, olha assim, ela falou assim, Ana, que frio que fez ontem à noite, né, Selma? Ela diz, olha, ontem estava muito frio, um vento gelado. Não gosto do frio também não, viu, Selma? Ainda mais com esse ventinho gelado ainda não, viu? Obrigada, viu? A Sônia Queiroz também, ela diz, bom dia, Ana e toda a sua equipe. Que tempinho bom, aquele calorão que faz, aqui ninguém merece. É, ô Sônia, também concordo, aquele calorão ninguém merece. Mas só que tá friozinho demais, também gosto desse frio, frio não. Dona Severina trazendo café agora pro Antônio Luiz, ele ficou com ciúmes, né, dona Severina? Não, não é. É ciumento, ela não... Aqui eles não podem me agradar que o Totó já fica, ah, trouxe café só pra ano. Poxa vida, só com o lado que vai o milho, não é assim que funciona. Tá bom, Antônio, bora tomar um cafezinho, então. Gente, amanhã é feriado, né? 7 de setembro, feriado nacional. Amanhã tem desfile cívico em comemoração ao dia da independência do Brasil. 200 anos de independência, né? Acho que pra mim é um dos melhores momentos do Brasil, a independência do nosso país. Uma data importantíssima, né, essa data. E amanhã, por conta desse feriado nacional, gente, a atenção aí para o funcionamento é de algumas repartições aqui em Três Lagos. Os bancos, gente, não funcionam amanhã, tá? A Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, informa que não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado da independência do Brasil, comemorado amanhã, 7 de setembro. A decisão, ela segue uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias, sábados, domingos e feriados, oficiais do âmbito nacional, municipal, estadual, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso às agências físicas. Os terminais eletrônicos, gente, funcionam normalmente, tá? Então não tem expediente, né, na parte interna, não tem funcionários ali. Mas os terminais eletrônicos funcionam normalmente. Em relação ao comércio, gente, o Sindicato dos Empregados do Comércio Varejista de Três Lagos, o Sindivarejo, divulgou um comunicado que amanhã, 7 de setembro, é um feriado nacional, as empresas que tenham funcionários e desejam trabalhar deverão protocolar requerimento de acordo excepcional no Sindivarejo. Então, o comércio, a maioria, vai estar fechado. Agora, aquelas lojas, os estabelecimentos que quiserem abrir, podem abrir desde que procure o sindicato, tem que assinar um documento ali, tem que ter o aval do sindicato e é claro que pagar 100% de hora extra para os trabalhadores, daí os estabelecimentos comerciais podem funcionar normalmente, tá? As lotéricas vão estar fechadas amanhã, supermercados funcionam normalmente, o Shopping Center de Três Lagos também vai estar aberto amanhã, as farmácias também, mas boa parte dos estabelecimentos comerciais na área central fica aí fechada. É claro que tem um ou outro, principalmente os grandes magazines, esses ficam abertos. E amanhã, 7 de setembro, além do desfile que eu falei, gente, vamos ter também uma novidade que é o funcionamento da feira central durante o dia, porque toda quarta-feira a feira funciona, mas por conta desse feriado e por conta do desfile que vai acontecer na área central, a Prefeitura, juntamente com a Associação dos Feirantes, decidiram manter a feira central aberta durante todo o dia. Eu conversei com o presidente da Associação dos Feirantes, que fala sobre o funcionamento da feira. O funcionamento da feira será a partir das 8 horas da manhã, na quarta-feira, será um horário diferenciado por conta do feriado e também por conta do desfile que vai ter na cidade. Então, tanto a praça de alimentação quanto os boxes abertos, eles estarão disponíveis para o público de Três Lagos. Tradicionalmente, as quartas-feiras acontecem à noite. Nesta quarta-feira, excepcionalmente, vai funcionar o dia todo? Isso, correto. Será uma exceção na quarta-feira por conta exatamente do feriado. Como muitos lugares da cidade estarão fechados, a ideia é essa, poder atrair o público de Três Lagos para a feira de quarta-feira. E as pessoas têm vindo quando vocês funcionam o dia todo assim, quando tem esses eventos? Claro, foi um sucesso. Inclusive, no dia 15 de junho, que foi o aniversário da cidade, a gente teve uma média de público altíssima aqui da praça de alimentação. E foi o mesmo esquema, funcionou o dia inteiro também. Todos os feirantes participam? Sim. No dia 15, só teve participação da praça de alimentação. Só que desta vez, fizemos uma votação aqui nos blocos abertos e todos estavam dispostos a poder também trabalhar nesse dia. E no sábado, como que vai ser o funcionamento? Vai ter feira normalmente? Continua normal. De quarta-feira, já teria feira. A única exceção será o horário. Geralmente, começa a feira das 16 horas e vai ter as 22. Só que na quarta-feira, decidimos aumentar esse horário para as 8 horas da manhã até as 22. É importante que os feirantes se preparem em termos de alimentação, né? Com certeza. A gente espera um bom público aqui na feira. Como que está o funcionamento da feira, a avaliação que você faz? Está ótima. O único problema que a gente estava tendo mesmo é o estacionamento, mas claro, que é um pró para o bem da população e também para os feirantes. Eu acredito que a gente também já está na etapa final também da questão do estacionamento e logo, logo vai estar muito mais fácil a acessibilidade, tanto para o público quanto para os feirantes também. Tá aí, gente. Então, amanhã tem feira central funcionando o dia todo, tá? A partir das 8 da manhã até as 10 da noite. Amanhã deve ter uma movimentação melhor na feira. Nos últimos dias não está muito bom o movimento ali não, né? Até por conta das obras que estão acontecendo ali, o movimento está um pouco fraco aí nos últimos dias. Mas a previsão é que para amanhã tenha um público maior, até por conta do feriado, as pessoas em casa, muita gente de boa, acaba indo à feira, né? Comer aquele pastelzinho, uma pamonha, comprar suas verduras. É importante incentivar os feirantes, tá, pessoal? 6h55 agora, 6h55min. E a Prefeitura de Três Lagoas, a gente, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ da Secretaria de Saúde, ela comunica que a agenda da 46ª etapa do castramóvel, que acontece no bairro Jardim Oiti, para o serviço de castração de animais, foi encerrada, pois já atingiu a quantidade de vagas. No local agora serão oferecidos somente os serviços de vacina antirrábica, vermífago, orientação de posse responsável, prevenção de acidentes em animais peçonhentes e profilaxia de leishmaniose. Esta etapa do castramóvel ficará até o dia 23, agora de setembro, no bairro Jardim Oiti. Está bem ali na Escola Elson Lote Rigo, viu, gente? E o próximo bairro que vai receber o castramóvel, o trailer, é o Paranapungá, que fica na mesma região, tá? Então, se você precisa de algum serviço nesta área, com exceção da castração, que já encerrou o período de cadastro, você pode estar procurando ali o pessoal no castramóvel, que está na rua Marcílio Dias, 2916, no bairro Jardim Oiti, das 7h às 17h. 6h56 agora, 6h56. Daqui a pouquinho nós vamos falar de mutirão de limpeza, viu, porque o prefeito Ângelo Guerreiro está autorizando, neste momento, o início do mutirão de limpeza no bairro Vila Ára, o primeiro bairro de Três Lagoas contemplado com esse mutirão de limpeza, né? O prefeito já está aí com os vereadores, secretários, né? Participando deste ato, desse momento aí importante, né? Que é desse mutirão de limpeza, que começa no bairro Vila Ára e depois vai para outros bairros da cidade. E a gente já tem imagens aí, inclusive, né? O Antônio Luiz, o Rodrigo Lucas já está por ali, né? O prefeito, olha aí, já essa movimentação logo pela manhã, o prefeito já ali conversando com os vereadores, secretários, e daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo também com o prefeito Ângelo Guerreiro falando sobre esse mutirão de limpeza. Agora são 6h57, 6h57. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, já interagindo com a gente. Eu quero agradecer a audiência da Lúcia Rodrigues, da Josilane Braga, do Marcos Uchoa, o José Andréa da Silva, o Roberto Oliveira. Obrigada, Roberto, pela sintonia. O Valdemir Fonseca também na audiência. O Roberto está dizendo que o clima está fresco, está gostoso, Roberto? Tem gente que gosta do tempinho assim, né? O Cícero Flamenguista também na audiência. Obrigada, viu, Cícero, pela sintonia sempre. A Maria Teodoro também na audiência. O Adriano Reis também, obrigada, viu, Adriano, pela audiência. O Floresvaldo Quirino, o Olinto Ferreira, a Selma Carneiro também na audiência. A Sônia Queiroz, o Luiz Benites também na sintonia. O professor Piru, o Wilton Garcia. Bom dia, professor. A Isabel Cristina, obrigada, minha querida, pela audiência. A Cris Oliveira Simões também na sintonia. Muito obrigada. A Lúcia Castro Cunha também na audiência. O Ribamar Leite também no Jardim Alvorada na sintonia. O Pierre também na audiência. O Mário Ferreira de Medeiros. Muito obrigada. O João Garcia também na sintonia. A Lúcia Castro, ela diz, bom dia, Ana. Manda um abraço para o pessoal do Novo Oeste, do Orestinho, né? Da Chacra Imperial, loteamento Primavera. Ela está dizendo saudades. Ô, Lúcia, obrigada pela audiência, né? A Lúcia fazia um trabalho social muito bacana com esses moradores da região do Orestinho, do Jardim das Primaveras, né, Lúcia? Hoje está em Ribas, do Rio Pardo, né? Está trabalhando aí com o pessoal da Suzano, né, Lúcia? Estamos com saudades também, viu? Obrigada pela audiência. O Emerson Silva, ele diz, bom dia, Ana. Bom trabalho para vocês. Aqui é o Macalé Taxista. Obrigada, viu, Macalé? Um abraço para todos os taxistas de Três Lagoas. O Rodrigo já está aí com o prefeito, então vamos lá. Daqui a pouquinho a gente continua interagindo aqui, mandando mais recadinhos para quem está na sintonia com a gente. Então vamos ao vivo, às 6 horas e 59 minutos. O Rodrigo Lucas já está com o prefeito Ângelo Guerreiro, porque hoje tem início o mutirão de limpeza no bairro Vila Aro. O Rodrigo Lucas é com você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Amanhã é importante, principalmente aqui para Vila Aro, lançando então esse projeto muito importante, não só aqui para esse bairro, mas para toda a nossa Três Lagoas. Eu converso agora com o prefeito aqui da cidade. Prefeito, fala um pouquinho sobre esse projeto, com o intuito aí de realizar a limpeza e também com o intuito de combater a dengue aqui na nossa cidade. Bom dia. Bom dia, bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. Cumprimentar toda a imprensa registrando neste momento. Essa campanha que se faz necessária e importante para toda a população, toda a família Três Lagoas. Junto aqui com o departamento, a Secretaria de Saúde, a secretária Elane Furi, o nosso diretor Alcides de Endemias, com vários diretores, secretários, a população, acompanhando esse lançamento no dia de hoje aqui no bairro Vila Aro. No nosso primeiro mandato, nós trabalhamos aí na operação Cidade Limpa, com caminhões, com pá carregadeira. Naquele momento, já há alguns anos, ficaram acumulados grandes fluxos de lixos nos quintais. E agora nós estamos trabalhando com as caçambas. Adquirimos 40 caçambas. Essas caçambas estarão ficando à disposição, depositadas em várias ruas, onde é lançada a campanha no bairro. Bom, estamos tendo um probleminha técnico aí na comunicação com os meninos, né, que está entrevistando o prefeito. Eu vou pedir para o Rodrigo, para o Edson Carlos verificar essa questão aí do som, e a gente volta daqui a pouquinho, então, ouvindo aí o prefeito Ângelo Guerreiro falando a respeito desse mutirão de limpeza que começa hoje no bairro Vila Aro, aqui em Três Lagoas. Sete horas e um minuto. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Agora são sete horas e três minutos, sete e três, de volta com o RCN Notícias. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia aqui do RCN Notícias. Eu quero agradecer aqui a audiência do pessoal que já mandou recadinho para a gente também. A Lúcia Cunha, né, Lúcia? Obrigada. Ela diz parabéns à iniciativa consciente do prefeito e demais autoridades e empresas, né? Que a população colabora com o que se pede para não jogar lixo, né? Com o que se pede para jogar. Que nós, Três Lagoenses, aproveitamos esta oportunidade. Conscientização. Obrigada, viu, a Luciana Cunha, né, pela audiência realmente. Vamos lá, já está ok o Rodrigo aí? Então daqui a pouquinho a gente vai tentar restabelecer contato com o Rodrigo Lucas, né, que está com o prefeito Ângelo Guerreiro, que está autorizando nesta manhã o mutirão de limpeza ali no bairro Vilaro. Eu quero agradecer também a audiência da professora Lourdes Nery, né, da diretora da Escola Geomap. Ela está dizendo, olha, precisamos de um ponto para descarte de lâmpadas. Sabe onde tem? A gente vai procurar saber, viu, o Rodrigo, como que está aqui em Três Lagoas, qual que é o local, qual o ponto da cidade para descarte de lâmpadas, tá bom? A Marilenir Ferreira também na audiência, muito obrigada. As Elis Souza também. A Michele Carletes, ela diz, bom dia, Ana, poderia falar sobre o Jardim das Hortências, né? Aqui tem um campinho onde as crianças não brincam, pois agora eles colocam caminhões de madeira. Sempre fica de duas a dois a três caminhões e sempre que eles saem daqui, quebra os fios da rede, de internet. Tem muitos fios no chão, é um perigo. Já vi acidentes. Muito obrigada pela atenção. Ô, Michele, obrigada, viu, pela audiência. A atenção aí, o pessoal, né, dessas empresas, o pessoal que fica deixando carretas, caminhões ali no campinho do Jardim das Hortências, viu? O pessoal tendo prejuízos ali no local. Agora são sete horas e quatro minutos, sete e quatro. Antônio, Luiz, a gente vai falando, então, até restabelecer contato com a nossa equipe, sobre a promoção Piques Verde Amarelo, porque é a promoção que vai sortear R$ 500 na próxima sexta-feira. Isso mesmo, Ana, não perde, não. Se você não fez o seu cadastro ainda, manda aí a sua participação para o 999840163. Se você não fez o seu alô, o seu bom dia, a sua opinião sobre as matérias que são exibidas aqui no RCN Notícias. E você vai receber de volta um link. Nesse link, você preenche o cadastro ali e não se esqueça de colocar a senha, que é Rio Piscinas. Pronto, você já está apto a concorrer a R$ 500. E R$ 500, eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme no seu orçamento. Participa, se você já participou, coloca a participação aí da esposa, do esposo, dos filhos, dos sobrinhos, dos vizinhos. Ou seja, quanto mais cadastros você tiver, mais chances de você ganhar. Então, participe. É a promoção Piques Verde Amarelo, que não dá só R$ 500, não. São R$ 1.200, porque você concorre também com cupons virtuais, fazendo suas compras nas empresas que estão participando da promoção. Legal, né, Ana? É muita grana aí, dá para ficar com um orçamento legal aí. Ô, se dá, hein? Bora ganhar aqui então, pessoal? É só participar, é facinho, manda um oi, um bom dia para o WhatsApp da Cultura e da TVC, o 999840163. Você vai preencher um formulário, facinho, colocar o nome, a sua data de nascimento, colocar a senha, no caso a senha do RCN Notícias, é Rio Piscinas. E você vai estar concorrendo aí a R$ 500. Agora são 7 horas e 6 minutos, daqui a pouquinho a gente restabelece contato com o Rodrigo Lucas. E eu quero agradecer aqui também o Adriano dos Reis Rodrigues, né? Ele diz parabéns pelo programa, sou de Paranavaí, no Paraná, sou amigo do Rodrigo Lucas. Obrigada, viu? E por falar em Rodrigo Lucas, vamos lá, o Rodrigo já está aí como prefeito, restabelecemos contato novamente com o Rodrigo. E o Rodrigo, então, traz informações para a gente sobre esse mutirão de limpeza que começa hoje no bairro Vilar, em Três Lagoas. Agora sim, Rodrigo Lucas, é com você. Bom, não conseguimos restabelecer contato aí com o Rodrigo Lucas, né? Estamos com problema no sinal aí com o Rodrigo. Acho que é o local, a localidade não está dando certo, não. Daqui a pouquinho a gente tenta novamente. Agora são 7 horas e 7 minutos, 7 e 7. E eu quero agradecer também a audiência da Ana Paula, viu, Antônio Luiz? A Ana Paula, inclusive, mandou foto para a gente aqui, através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Ana, obrigada, juntamente com os filhos aí. Eu quero mandar um abraço muito especial para a Ana Paula, para a Ana Lívia e para o Miguel, né, Ana? Obrigada, olha aí que gracinha, Ana Paula com seus filhos. Ana Paula Olmos, né, Ana? Olha com a Lívia, com o Miguel, que graça de família, viu? Muita fofura, né, Ana? Obrigada, um beijão para você, um beijo para a Lívia, um beijo para o Miguel. Que Deus continue abençoando essa família linda, tá? Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Agora são 7 horas e 8 minutos, vamos lá? Já está por aí? Vamos tentar agora, então, estabelecer contato novamente com o Rodrigo Lucas. Agora vai, Rodrigo Lucas, é com você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Agora sim, hein, estamos aqui com o prefeito. Voltamos a falar sobre esse ato muito importante nessa manhã, aqui para Três Lagoas, né, não só para Vila Ara, onde nós estamos, mas para todos os bairros que é esse início do mutirão, prefeito. A importância desse mutirão, nós falávamos sobre esse mutirão que está acontecendo aí, e não só para esse bairro específico, né, mas para toda a nossa Três Lagoas, né? Bom dia. Bom dia, bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes, a todos os nossos telespectadores, a todos os internautas, dizer que é com muita satisfação, com muita alegria, no dia de hoje, juntamente aqui com toda a nossa equipe, especialmente da Secretaria de Saúde, diretor de endemias, aonde nós fizemos o lançamento, né, do mutirão da saúde no tocante aí, a limpeza dos seus quintais, né, tendo em vista que a nossa equipe, eles fizeram diversos levantamentos e detectaram, é, diversos bairros que estão com a proliferação maior, com a infestação maior, aí, da dengue, da chikungunha, da leishmaniose, é, escorpiões, e são nesses locais que nós estamos, é, trabalhando, é, dando as prioridades com a campanha. De que forma, Ana, e a você, ouvinte, e a você, internauta? Anteriormente, na nossa primeira gestão, como, de fato, a cidade já tinha muitos anos sem fazer a operação, meu bairro limpo, nós lançamos naquele momento, e com parcerias, que naquele momento nós estávamos com, é, é, dificuldades de equipamentos, caminhões, e vários participaram conosco, entre as empresas privadas, e fizemos, por três ou quatro vezes, é, a operação, meu bairro limpo. Pois bem, de lá pra cá, nós viemos adquirindo equipamentos, e com isso, é, criando novos projetos e planejamentos. E hoje, os nossos equipamentos, eles são pra recuperação de estradas, lançamos uma frente de trabalho de, é, pavimentação, terraplanagem, e aí fizemos aquisição de quarenta caçambas. Essas caçambas, é, da forma que hoje nós lançamos, aqui no bairro Vila Aro, que é a primeira etapa, né, essas caçambas, elas vão permanecer por sete dias, Ana e ouvintes, por conta do quê? Elas são removidas na segunda e são recolocadas na terça, pra ela permanecer por sete dias, pra que aquele cidadão que tem a sua carga horária, um tanto quanto sufocada, ela vai ter um espaço aos sábados e aos domingos, pra poder limpar aí, pegar os seus, é, objetos que, em desusos, né, que eu falo sempre a cacaiada, né, e depositar na caçamba, talvez com pouca distância, cinquenta metros, setenta metros, trinta metros, ou cem metros, que seja, você vai estar livrando aí de um frete, de uma despesa, né, que o poder público está oferecendo pra você. E com isso, com certeza, nós teremos uma qualidade de vida melhor. Você fazendo isso, cidadão, cidadã, com certeza, você está aí, é, prevenindo, né, a saúde da sua esposa, dos seus filhos, dos seus netos e dos seus vizinhos também. E se você aí souber de um, que, diga-se de passagem, um vizinho seu, que você está fazendo a sua parte e ele não está fazendo, pois denuncie. Nós temos uma ouvidoria no município que nós vamos notificar e lavrarmos a multa também. Não é somente, é, cobrar do poder público, nós também temos que fazermos a nossa parte. O poder público não tem o dever, momento algum, de limpar o quintal de pessoas físicas, pessoas particulares, áreas particulares, como nós estamos fazendo. Nós temos muitas pessoas hoje que reclamam pelo valor da multa, que o terreno foi limpado, foi roçado. Óbvio, nós estamos fazendo isso, Ana, a você, ouvinte, por conta pra que não aumente ainda mais a proliferação. Então, é, o país, ele vem com a onda de infestação da dengue, da chikungunha, da leishmaniose. Não é somente o covid que mata, a dengue mata e muito, a chikungunha mata e muito, a dengue, a leishmaniose mata e muito também. Agora, nós temos como fazermos essa prevenção. De que forma? Seu quintal limpo. E de que forma que o poder público está colaborando? Removendo, deixando as caçambas. Essas caçambas, se elas tiverem aí com excesso, já no decorrer desses sete dias, elas são removidas e são retornáveis no local novamente pra poder fazer outra carga. E deixar bem esclarecido, as caçambas não é pra galhada. As caçambas não é pra podas de árvore. Se houver podas de árvore galhada nessas caçambas, a Secretaria do Meio Ambiente vai estar fiscalizando da onde veio essa galhada, qual árvore que foi podada próximo a ela, estará mutando. Então, deixar isso bem esclarecido pra todos. As caçambas é pra coletar essas cacalhadas que estão aí no fundo do seu quintal. E eu, Ângelo Guerreiro, eu tenho certeza que você, família Três Lagoense, vocês vão vir junto com a administração municipal nessa campanha tão importante. Que essa campanha, você colaborando, contribuindo, com certeza você estará diminuindo. A fila nas unidades de saúde, os leitos hospitalar, ficando esses leitos por outras emergências pra podermos salvar vida e você não ficar com a sua consciência pesada. Combinado? Com certeza que sim. Um abraço a todos e um tchê-tchê-tchê e tchau, obrigado. Prefeito, só pra gente encerrar, essa campanha vai até quando? E quais serão os próximos bairros que serão atendidos, então, com essas caçambas? Bom, o próximo agora vai ser no bairro Guanabara e Vila Maria. São um dos bairros mais infestados. E automático nós estaremos divulgando quais são os outros locais. Então, nesse primeiro momento, claro que o bairro Vila Aro é grande, né? Nós vamos ter que trabalhar setorialmente eles. Então, a equipe vai estar informando. Com certeza nós estaremos passando aí a Secretaria, um carro volante, anunciando, redes sociais, né? A imprensa, como sempre, que muito nos colabora, divulgando aonde vai estar. Nem qualquer dúvida, mantém contato na ouvidoria ou na Secretaria de Saúde. E estaremos à sua disposição. Tá certo, prefeito. Muito obrigado. E é isso, Ana. Então, você de Três Lagos e toda a região tem que fazer a sua parte. Vale lembrar que vários outros bairros vão ser atendidos. Então, não é só o poder público, né? Como o prefeito mesmo disse. Você também que está acompanhando a gente tem aí a obrigação de cuidar do seu bairro, de limpar o seu bairro. E essas caçambas estarão aí pra auxiliar você nessa limpeza do descate desses resíduos. Ana, volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada, prefeito Ângelo Guerreiro. É isso mesmo, gente. O poder público faz a sua parte, mas os moradores também precisam fazer a sua. Não pode só ficar dependendo do poder público. Eu sempre falo que o agente de saúde não tem obrigação, né? Os agentes de endemias de entrar na casa de ninguém e lá recolher lixo, né, gente? Isso é obrigação do morador manter o teu quintal limpo, manter a tua casa limpa. Mas tá aí, o poder público fazendo a tua parte, disponibilizando caçamba nesses locais pra que os moradores possam jogar esses materiais. Não vá colocar galhada conforme o prefeito colocou bem, viu, gente? É só lixos, né, materiais que possam servir de criadouro para o mosquito da dengue, leishmaniose, entre outras doenças. Então é importante que todos colaborem com esse processo de limpeza. A gente vê, infelizmente, muita gente ainda jogando lixo nos terrenos baldios da cidade, né? Tem um mutirão, tem um local para jogar, tem os pontos, mas infelizmente tem muita gente que não colabora com a limpeza da cidade. Todos têm que colaborar, né? Não basta só o poder público fazer a sua parte. Agora são 7h18min, Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Brasil! No ano da Copa, o grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multissodas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás ao Gás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas Três Lagoas. RKM Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Auto Peças Mercenova. Refrigás Refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica 3. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Agora, 7 horas e 30 minutos, você está acompanhando... Ah, desculpe, 7 horas e 21 minutos. Ela está perdida hoje, é véspera de feriado, né, Antônio Luiz? Poxa, desculpa. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu falar para você da estoque materiais de construção, onde construir é mais do que vender os produtos para a sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar aí a seu lado em todos os momentos. E na estoque, você encontra todos os materiais que você precisa para a sua obra, para a sua reforma. E o que é melhor ainda, sempre com ofertas especiais. Estoque materiais de construção na Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone, anota aí, 3522-0454. Construa com a estoque materiais de construção. Vou repetir, 7 horas e 21 minutos agora. 7 horas e 21, repita. Agora sim, Antônio Luiz. Pois é, gente, a gente vai falando agora sobre sinalização, sobre o trânsito, viu? Porque os moradores e vereadores de Três Lagoas têm cobrado constantemente, gente, a construção de faixas elevadas em frente às escolas, às unidades escolares, bem como em outros locais da cidade. Transitar pelas ruas da cidade com mais segurança em faixas de pedestre, e principalmente em faixas elevadas, tem sido reivindicação de muitos moradores e também dos vereadores na Câmara. O diretor de Trânsito, Flávio Tomé, disse que existe planejamento para aumentar esse tipo de sinalização, mas destacou que existem critérios para isso. Nós temos sim, tá? Que a gente precisa do apoio do outro setor da prefeitura, que não somos nós que executamos, mas não da maneira como foi colocado, em frente de todas as escolas. Isso não teria viabilidade. A gente analisa caso a caso e vê o local que realmente precisa, porque a faixa elevada não é sair lá, é diferente sair lá e pintar. Nós temos que pensar muito na questão da drenagem, principalmente, isso não atrapalharia. Então, não dá para colocar em todos os locais, mas em muitos seriam possíveis sim. Um dos locais que tem sido alvo de reivindicação é em frente à Escola Maria Olália Vieira. Ana, ali é um local bem complicado para fazer uma faixa elevada, por causa que ali a gente sabe que é um local que tem problema de drenagem, que acumula muita água naquele ponto ali, na Baixada do Alvorado, como era antigamente conhecido. Além do que, a guia do lado da escola é toda rebaixada. Então, também ali não teria como encaixar uma faixa elevada, que a faixa elevada é para você atingir o mesmo nível da calçada com a faixa. Ali não teria como ser feita, teria que ter uma mudança também no calçamento da escola para a gente conseguir fazer. Já em frente à escola, Dom, aqui no Correia, a faixa elevada que existia no local foi retirada após a instalação do semáforo. E a faixa pintada no semáforo, dá muito mais segurança para o usuário, para o pedestre atravessar no semáforo, tendo a faixa. Ali, como ela estava recuada 20, 30 metros, acabava dificultando para os veículos. Tinha que parar, às vezes, duas vezes. Uma porque a pessoa queria atravessar a faixa elevada e outra lá no cruzamento, por causa do semáforo. Então, nós optamos por tirar dali e colocar todo o fluxo do pedestre no semáforo, porque ela atravessa na faixa no momento que está vermelho o semáforo. Mas o ideal não ter a faixa elevada em frente ao portão das escolas? Olha, o ideal não, onde conseguir encaixar ela, onde ficar melhor. Não há nenhuma regra que diz que tem que ser em frente ao portão, tá? Ela pode ser um pouco deslocada. Aonde a gente conseguir, como eu disse, casar todas essas situações. Drenagem e o fluxo também de veículos. A gente não pode pensar só no pedestre. O pedestre é um dos entes que compõem o trânsito. A gente tem que pensar nos veículos também, nos carros, nas motos e nas bicicletas. Aqui na Avenida Capitão Olinto Massini, em frente à Escola Maria Olaria Vieira, segundo o diretor de trânsito, não está prevista a instalação de faixa elevada, já que neste local ocorre problema de alagamento. Mas aqui na Avenida Filinto Miller, com a Rosário Cômbro, não está prevista uma faixa elevada. Segundo o diretor de trânsito, mas sim um semáforo para os pedestres. Já está na nossa programação. Eu acredito que mais uns 40, de 30 a 40 gente, consiga instalar esse semáforo para o pedestre naquele cruzamento ali. Aí ele vai atravessar, vai ter o seu momento para atravessar. A construção de quebra-molas também tem sido bastante cobrada em Três Lagoas. O diretor de trânsito esclarece como tem sido feita essas construções. Tem, tem implantado sim em alguns locais que há excesso de velocidade, tá? Mas o que a gente tem pedido muito para a população é construir as calçadas. Porque o carro, as ruas são feitas para os veículos mesmos. As pessoas têm que caminhar nas calçadas. Eu sei que aconteceram alguns acidentes aí, a pessoa sentada dentro da sua casa, houve acidente, tudo. Mas nesse caso não seria um redutor de velocidade que resolveria a situação, tá? A gente já tem um número alto de redutores de velocidade na cidade. Tem local que precisa ainda? Tem local que precisa, reconheço isso. Nós estamos implantando. A gente espera juntar três, quatro, cinco, acaba executando. Porque a gente precisa comprar um caminhão de massa para poder fazer. Então, eu converso com o nosso secretário, o Osmar, com o prefeito, também, eles trazem muita demanda dessa para a gente, igual os vereadores também, e a gente acaba executando. Então, a cada duas, três, quatro semanas, a gente tem executado alguns sim. Há pouco tempo atrás, nós executamos alguns aqui atrás, na Avenida Rosário Congo, que era um local que estava tendo um excesso de velocidade muito grande. Então, nós estamos estudando para ir colocando. Não é o quanto a população acha que precisa, é conforme tem necessidade mesmo. Agora são sete horas e vinte e sete minutos, sete e vinte e sete, pois é, né, gente? Trânsito é uma questão complexa, todos também precisam fazer a sua parte, andar corretamente, pedestre na calçada, atravessar na faixa de pedestre, né? A gente vê muita imprudência, ainda muitos pedestres que também não colaboram, né? Antônio Luiz anda no meio da rua, enfim, aí o pessoal reclama, mas, né, cada um tem que se ajudar. Pois é, a gente tem que cobrar, tá certo, né? Mas a gente tem que cobrar da gente também, respeitar algumas coisas, algumas leis. Uma delas é, como pedestre, eu andar na calçada, né? Exato. Como pedestre, eu respeitar a faixa de pedestre. Aí, quando a gente começa a respeitar essas leis, a gente pode cobrar as outras também, em relação aos motoristas, aos ciclistas, aos motociclistas, né? Porque senão, não vai, nunca vai chegar a um senso comum. Exatamente. Motociclistas, motoristas, todos, gente, têm que colaborar, né? Mas está prevista, então, a construção de faixas levadas em alguns locais, em outros, não é possível, conforme o diretor explicou. Tem toda uma questão de infraestrutura que precisa ser analisada, né? E semáforos, novos semáforos também estão previstos para a cidade. 7h28 agora, 7h28min. Gente, e na hora de votar, o que você vai levar em conta? Educação, saúde, emprego? São várias áreas que o eleitor cobra e precisa estar atento durante a campanha eleitoral. Uma pesquisa indicou que, neste ano, o eleitor está preocupado com a geração de emprego. Emprego, corrupção e saúde. O TRIPEC tem norteado os eleitores na escolha de seus candidatos, segundo mostra uma pesquisa realizada pela IPEC, sigla de Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica. O levantamento mostra que o desemprego é visto pelos brasileiros como o maior problema do país a ser resolvido nas eleições de 2022. O estudo foi realizado presencialmente em 128 municípios de todas as regiões do Brasil. Dos 2 mil entrevistados, cerca de 43% disseram que o desemprego é um dos três desafios mais graves. A segunda preocupação é quanto à corrupção, apontada por 36% das pessoas ouvidas. Enquanto a terceira é a saúde, escolhida por 33% dos entrevistados. Conforme o cientista político Roger Miranda, a preocupação com a taxa de emprego no país sempre ficou entre os principais pontos analisados pelo eleitor, mas tem se intensificado ainda mais nas últimas eleições. Existem várias explicações para isso. Primeiro porque o Brasil vive uma estagnação na faixa de desemprego desde 2015. Havia uma expectativa com relação à possibilidade da retomada da economia, em especial depois das reformas que foram realizadas pelo governo Temer. Mas em seguida veio logo uma continuidade da crise econômica e veio o Covid-19, que atingiu de maneira bastante significativa toda a economia global e, por consequência, também a economia brasileira e essa retomada e esse crescimento neles não vieram. Isso fez com que as pessoas, fez com que a opinião pública em geral ligasse cada vez mais o governo federal e a economia. Ou seja, a partir do princípio que o governo tem responsabilidades na economia. Isso tanto para o bem quanto para o mal. E como nós temos a percepção de que o desemprego, a inflação, são temas muito urgentes, presentes na realidade, no cotidiano das pessoas, isso acaba refletindo na avaliação que elas fazem com relação à atuação dos políticos e do governo em geral. As pessoas têm cada vez mais consciência da relação direta do emprego com a questão do crescimento do país, uma vez que o PIB é baseado também no consumo, que depende do nível de renda e de emprego. Sem trabalho, as pessoas compram menos e, consequentemente, o país também cresce menos. O cenário era diferente há quatro anos, quando a saúde era colocada como a principal preocupação da população. A mudança foi ocasionada por causa da pandemia da Covid-19, que chegou em 2020. E com ela, trouxe um efeito catastrófico na economia, elevando a inflação. E mesmo no pós-pandemia, a saúde continua sendo lembrada e cobrada. Entre os moradores de Três Lagoas, outras áreas, como segurança pública, reforma trabalhista e previdenciária, também são citadas. Em saúde e segurança pública, porque o que mais nós precisamos é isso, porque o mundo está cada vez mais perigoso. A criminalidade está alta? Está muito alta. A gente precisa de alguém que acabe com isso. Que é alguém que deixa o brasileiro andar em paz, que vai andar e vai saber que não vai ser assaltado, que não pode ser morto. Mais policiamento nas ruas. Sim, mais cuidado. As crianças hoje em dia não podem andar por aí à toa, porque pode ser morta, estrupada, sequestrada. É muito perigo. E você apontou também a saúde. Você acha que o acesso à saúde ainda é precário no país? Sim, até porque dessa pandemia que veio mostrou mais isso. O país não está totalmente preparado para outra doença dessa forma. Saúde, emprego não pode faltar, né? Então tem que ser isso aí. São os temas mais importantes. São os temas mais importantes, né? A gente não escolhe mesmo, é difícil a coisa, não é fácil não. É nas reformas da Previdência, Trabalhista, que muita gente não parou ainda para pensar, mas que está complicando, está. E vai ficar feio. O senhor está preocupado com as reformas previdenciárias e trabalhistas? Exato, né? O mesmo levantamento também cita que a maioria da população prefere empregos formais. 59% dos brasileiros disseram que preferem empregos de carteira assinada. A afirmação contradiz a realidade no país, que possui elevada taxa de informalidade. São 39 milhões de brasileiros nesta situação, que inclui os que trabalham por conta própria, sem CNPJ, e os trabalhadores familiares. Que é a precarização do trabalho, né? Que acaba resultando num número muito grande de terceirizados, de trabalhadores submetidos à informalidade, empregos com salários cada vez mais baixos, com alta rotatividade, e que expõe os trabalhadores a um extremo risco social do trabalho. Então, isso mostra que os brasileiros não estão atentos apenas ao percentual de pessoas que estão desempregadas ou de empregos que foram gerados, mas que também se preocupam hoje com a qualidade desses empregos. Agora são 7 horas e 34 minutos, 7h34, pois é importante que o eleitor fique atento, né? Às propostas dos candidatos, ao plano de governo do candidato, pesquise bem, analise bem. Vamos votar consciente e certo, né, gente? Para que a gente não se arrependa e não passe quatro anos sofrendo. 7h34 agora, eu quero agradecer novamente aqui a audiência da diretora da Escola Jomap, né, professora Lurdinha. Agora, em pouco, nós mostramos aí uma reportagem falando sobre a questão da faixa elevada para os pedestres em frente às escolas, que tem sido reivindicação aí dos moradores, dos vereadores. E a professora Lurdinha, ela disse que, olha, já foi solicitada, inclusive, uma atenção nas proximidades da Escola Jomap. Ela disse que a faixa é mais segura em frente dos portões da escola, a vida em primeiro lugar. Ainda mais quando tem um fluxo grande de crianças e adolescentes, a opinião da professora Lurdinha. Obrigada, viu, professora, pela audiência, pela sintonia. Quero agradecer aqui também Elias Cristina. Ela diz, olha, tem um terreno aqui na rua Professora Isaura Ferreira, no Jardim Cangalha. O povo acha que é lixão. Vem um monte de cidadão de outros bairros jogar lixo aqui. É um problema sério, né? Agora, em a pouco, nós falamos do mutirão de limpeza, que começa hoje no bairro Vila Aro, naquela região, e depois vai se estender para os demais bairros da cidade. E o prefeito enfatizou aí da importância das pessoas colaborarem com o poder público, de não jogar galhada nas caçambas, apenas aqueles materiais que possam servir de criadouro para o mosquito transmissor da dengue. E é importante a colaboração da população, do cidadão. É o que eu falei, não basta só o poder público fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua. Não é a prefeitura, não são os agentes que vão lá nos terrenos baldios e jogam sofá velho, jogam lata, garrafa, pet, tudo quanto é tipo de material nesses terrenos baldios, né? Quem faz isso, infelizmente, são alguns moradores, né? Não são todos. Tem muita gente que colabora, tem muita gente que mantém o seu quintal limpo, não joga lixo nas ruas, mas, infelizmente, tem uma parcela da população que não colabora. E essa é uma prática comum. A gente anda aí nos bairros da cidade, principalmente nesses bairros mais afastados, e o que a gente vê de objetos, materiais descartados, nessa região mesmo, próximo do Jardim Oiti, próximo ali ao Hospital Regional, no fundo do Hospital Regional, você passa ali, tem sofá, tudo quanto é tipo de material jogado ali nos terrenos baldios. Então, precisa haver um pouco mais de consciência por parte de algumas pessoas. Gente, a dengue está aí, a leishmaniose está aí. Na semana passada, nós falamos que uma mulher, uma senhora morreu de leishmaniose aqui em Três Lagoas. A leishmaniose mata, a dengue mata, gente. E está aí. Então, cada um tem que colaborar. 7h37, vamos com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas tem mais informações para a gente agora do setor policial. Rodrigo Lucas, antes da gente falar dessas informações aí da polícia, dessa notícia, eu gostaria de saber como que está o tempo aí nas ruas da cidade. A gente está vendo que está ventando. No fundo, a gente vê uma árvore aí com as folhas se movimentando. Está friozinho aí nas ruas da cidade, Rodrigo? Pois é, Ana. Olha, eu vou falar para você, viu? Um ventinho frio está gelando até a alma, rapaz. Eu vou te dizer. Está um friozinho danado. O sol saiu, né? Mas o sol não está esquentando muito, não. O sol está meio tímido nessa manhã, né? A previsão é de que comece a esquentar daqui a pouquinho, logo mais da manhã para a tarde, né? Mas a sensação realmente, é como o Totó disse durante o início do programa aí, é uns 15, 16 graus porque o vento está gelando e está gelando demais, né? A gente fazendo as matérias aqui tremendo. E eu que sou meio magrinho, né? Não tenho muita gordura para esquentar um pouquinho, né? Aí costuma esfriar mesmo e a gente treme na base aqui, né, Ana? Vou te contar. Mas para quem gosta de um friozinho, está um ventinho gostoso, né? Para quem gosta. Para quem não gosta, assim como eu, né? Está friozinho, friozinho danado, Ana. Mas, Ana, vamos fazer o seguinte. Vamos falar sobre o setor policial mais uma vez, né? Porque setor policial carregado aqui na cidade de Três Lagoas. Nós falamos no início do programa sobre essa operação que aconteceu aqui, onde cerca de 150 quilos de fios foram retirados de circulação por conta da SIG e também da Polícia Rodoviária Federal. E ontem, Ana, a polícia foi acionada até um bar ali na Vila Verde para atender uma ocorrência onde um homem teria sido esfaqueado. Olha só, presta atenção nessa história, você que está acompanhando a gente aqui na TVC e também na Rádio Cultura. De acordo com o boletim de ocorrência, no local, o filho da vítima disse que seu pai, ele estava fora de casa já havia um tempo e que ele teria ligado pedindo ajuda. Ele ligou para o filho pedindo ajuda, disse que teria sido ameaçado por quatro homens e que um desses homens teria desferido uma facada nele. Uma história o tanto quanto delicada. Ele conseguiu pegar a bicicleta elétrica de um dos homens, acabou correndo e pediu ajuda. Mas, Ana, você que estava acompanhando a gente, não foi nada disso que aconteceu, viu? A PM fez a solicitação para o SAMU, o SAMU foi até o local, atendeu a vítima e constatou então que ele estava aí com marcas de mordidas nos dedos da mão direita e uma ferida aparentando ser de faca ali na altura do peito esquerdo. Segundo ele, como eu disse, os homens teriam abordado eles ali, uma confusão danada. Ele, tentando se desvencilhar, levou essa facada, pegou a bicicleta e conseguiu fugir. A bicicleta elétrica, vai vendo. Logo após, a polícia recebeu uma outra solicitação de que um homem, um outro homem, havia dado a entrada na unidade de pronto atendimento aqui da cidade de Três Lagoas, também com sinais de lesões pelo corpo. A polícia foi até o local de imediato, se deslocou até lá, onde a vítima disse que ao chegar na sua residência, se deparou com outro senhor e que ele estava com um facão nas mãos dentro do seu imóvel e logo eles entraram ali em vias de fato, onde ele conseguiu então retirar esse facão, desferiu um golpe contra o peito desse indivíduo na região das mãos e em seguida deu uma cabeçada nele. No momento que a vítima tomou ali a posse da sua bicicleta e tomou o rumo ignorado. Em todo instante, esse primeiro senhor que eu disse, que teria sido supostamente esfaqueado, teria sido supostamente assaltado por quatro homens, ele tentava mudar a situação, ou seja, era ele quem estava dentro da residência desse segundo homem ali com o facão nas mãos. O porquê? A polícia ainda não sabe. A polícia vai investigar e vai tentar chegar então ao que teria acontecido. Por que que ele mentiu? Por que que ele disse que ele foi assaltado por quatro homens? E por que que ele não contou a verdade? Que ele estava dentro ali da residência com o facão ameaçando o outro rapaz. Enfim, agora a polícia vai tentar chegar aos fatos, vai ouvir as duas partes para tentar saber se realmente foi isso que aconteceu, se ele foi assaltado, se realmente ele estava dentro da casa do outro senhor ali com o facão nas mãos. Enfim, o fato é que ele ficou machucado, ambos ficaram machucados por conta dessa desavença. Eles foram encaminhados até a unidade de pronto atendimento aqui da cidade de Três Lagoas e foram atendidos. Agora, um rolo danado, né Ana? Complicada essa situação que aconteceu ali no bairro Vila Verde, aqui na cidade de Três Lagoas. Ana, a gente volta trazendo mais informações, estamos girando as ruas da cidade. A qualquer momento a gente volta aí com o nosso link, trazendo informações aqui para o RCN Notícias e também para o pessoal que acompanha e que gosta das informações do setor policial. Eu volto logo mais às 12 horas e 30 minutos no nosso pulseira de prata, trazendo muita informação aí, girando, né? Aquele jeitinho de trazer a informação leve, com descontração, mas com muita responsabilidade, com muita credibilidade, que é o lema aqui do Grupo RCN de Comunicação. Ana, volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada pela tua participação. E hoje também, gente, é dia do Alfaiate, né? É, pois é. Hoje, inclusive, tem uma reportagem especial no TVC agora, logo mais às 11 horas, para falar um pouquinho sobre esta profissão. 7h42 agora, eu quero agradecer aqui também a audiência da Margarete Lopes, né, Margarete? Ela está dizendo, ora, bora, boa, a Semana da Pátria, né? É verdade, amanhã, Dia da Independência, Semana da Pátria, a Margarete está toda, toda já com as cores da bandeira do Brasil, né, Margarete? Mandou, inclusive, foto do neto dela, aqui do Natan, né? Já, e com a bandeira do Brasil. Obrigada, viu, Margarete, pela audiência. E sobre a questão aí da cidade, que a gente está falando sobre a limpeza, né, dos terrenos baldios, ela diz, olha, porco solto, viu, Ana? Atrás das casas ali do militar, no circo militar. Ah, agora é a netinha, agora o Totó colocou a foto, né, Totó? É, aí a foto do netinho da Margarete Lopes, o Natan. Obrigada, olha que fofura, né? Que gracinha, obrigada pela audiência. E ela está falando sobre essa questão, então, da sujeira, né? Diz, atrás das casas do militar ali no círculo militar, está visível restos de fios descascados ali também. Obrigada, viu, Margarete, pela tua participação. Quem mais mandou recadinho pra gente aqui, através do RCN Notícias, aqui do WhatsApp da Cultura e da TVC, é o Otilde Nogueira, né? Ele diz, olha, parabéns para apresentador do RCN Notícias, repórter, prefeito também, nos dando apoio pela sua administração. Cabe cada um conservar a limpeza da cidade. Verdade, né, Otilde? Cada um tem que fazer a sua parte, viu? Obrigada pela audiência, pelo carinho. A Eva também na audiência, lá na estância, Cristina em Castilha também na sintonia, né, Eva? Muito obrigada pela participação todos os dias, sintonizada aqui com a gente também. Eu recebi outro recadinho aqui também, pessoal reclamando de sujeira. Bom dia, Ana, eu moro aqui no bairro Jardim Mirassol, na rua Michel Tomé. De frente da minha casa, as pessoas estão acumulando muito lixo. Quem mandou recadinho é a Nisse, né? A Nisse reclamando de sujeira na rua Michel Tomé. Ela diz que lá na frente da casa dela tem muito lixo acumulado aí. É a prefeitura que vai lá jogar lixo? Não, né, gente? Infelizmente, são alguns moradores que às vezes saem do seu bairro para ir em outro bairro jogar lixo. Também outro recadinho aqui, a Dora também na audiência, né, Dora? Muito obrigada. Ela falando do bairro Novo Aeroporto também na sintonia. A Rosimeire Volpato também mandou recadinho para a gente através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC. Ela diz, olha, está cada dia mais difícil manter a casa. Eu pergunto todos os dias como que muitos vivem com o salário mínimo, né? E como que eu... Mínimo. Eu que não vivi sobre... O que não vive sobrevive, né? O Rosimeire Volpato, ela comentando aqui sobre essa questão, nós falamos das eleições, da preocupação dos brasileiros, de quanto está difícil. Ela está dizendo que está cada dia mais difícil manter a casa, né? E ela perguntando como que muitos vivem aí com o salário mínimo, né? Sobrevivem, né, Rosimeire? Obrigada, viu, minha querida? Ela diz, aqui na rua David Alexandria, no Jardim Alvorada, também tem um terreno ao lado da minha casa, que está feio a coisa, viu? Um terreno baldio sujo. Olha aí, o pessoal reclamando também de terreno baldio, de mato alto, muita sujeira, infelizmente tem pessoas que não colaboram. Agora são 7h46, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mansime, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção tem que ser de amarelo, verde dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algas, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chambrolé Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigás Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Sete e quarenta e oito agora, sete horas e quarenta e oito minutos. Daqui a pouquinho depois do RCN Notícias, pessoal, tem um programa CBN Campo Grande, direto de Campo Grande, pra quem fica pela TVC, pra quem fica na Cultura, vai ficar na companhia do Antônio Luiz, com Bom Dia Cultura. E nós vamos saber então agora com o Bruno, dos destaques do programa CBN Campo Grande. Bruno? Olá, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Acompanhe agora os destaques do jornal CBN Campo Grande. O governo do estado consegue prorrogar uma portaria que proibia a pesca do pintado em rios de Mato Grosso do Sul. Nesta terça-feira, continua a nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado por Mato Grosso do Sul. O juiz Rodilão de Oliveira fala sobre propostas de campanha. No quadro CBN Direito, às 10 horas, esta entrevista com Jaqueline Machado, juiz e diretora da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul. Ela fala sobre um projeto premiado onde vítimas de violência doméstica podem pedir medidas protetivas via internet. Tudo isso e muito mais a partir das 8 horas da manhã. Obrigada, Bruno. Então, daqui a pouquinho no TVC, viu, gente? Para quem fica aqui na TVC depois do RCN Notícias, vai ficar na companhia da Dani Westler com toda a equipe, direto de Campo Grande, programa CBN Campo Grande. Hoje, inclusive, tem entrevista com o candidato ao Senado, Odilon de Oliveira, tá? Ontem, a entrevista foi com o Mandetta, candidato ao Senado também, e hoje a entrevista será com o candidato Odilon de Oliveira. Quem quiser acompanhar essa entrevista, logo mais, a partir das 9 horas, 8 e meia, já começa a entrevista, e tem transmissão também aqui pela Cultura FM, viu, pessoal? É importante vocês ficarem sabendo das propostas dos candidatos ao Senado também. 7 e 50 agora, nós... Só antes de eu falar dessa notícia, eu quero aí registrar a reclamação do Ribamar. Ele mandou para a gente, inclusive, algumas fotos ali no Jardim Alvorado. Olha só, sacos de lixo na rua. Os cães, gente, vão lá e rasga todo o lixo que o pessoal deixa o saco ali, ó. Os coletores, né, o pessoal que trabalha nesse serviço de coleta de lixo, passa, coloca, avisando que vai fazer a coleta, eles recolhem o lixo ali da lixeira, coloca na rua. Só que o problema é que demora para fazer essa coleta. Aí os cães vão lá, os gatos rasgam todo o lixo que é colocado ali na rua, olha só. E depois eles não pegam o lixo que fica ali no chão. E aí fica para o morador ter que ir lá catar novamente. Aí não dá, né, gente? A gente entende que é para facilitar o trabalho deles, só que não adianta deixar a cidade suja desse jeito. E com um problema para o morador aí da casa. 751, a gente fala agora sobre doação de sangue, viu, gente? Porque, infelizmente, o estoque de sangue no hemonúcleo, em determinados períodos, fica abaixo. E hoje a gente vai contar, inclusive, a história de um treslagoense que precisa de transfusão de seis bolsas de sangue, viu, gente? E ele decidiu tornar-se também um doador e fazer parte desse ciclo do bem. Vamos acompanhar a reportagem da Tati Simon. Aos 32 anos, o corretor imobiliário, Bruno Benedetti, tem um compromisso a cada três meses. São as regulares idas ao hemonúcleo de Tres Lagoas. Ele decidiu tornar-se doador há quatro anos após um episódio muito grave ter sido desencadeado por conta de um pneumotórax espontâneo ocorrido em 2015. Quando eu tive o pneumotórax, se chama pneumotórax espontâneo, né? Assim, resumidamente, eu não sou experto, mas o meu pulmão furou e devido à minha condição física, eu sou muito magro, alto, a idade até os 30 anos e homem tem uma maior probabilidade para acontecer isso. Então, acabou, eu fui o sorteado da vez para acontecer isso. E aí, eu comecei a sentir dor num sábado, fui internado na cidade de Andradina e o quadro foi piorando, piorando, até que eu fiz a primeira cirurgia, que foi uma cirurgia simples, faz um furo aqui, coloca um dreno e tudo certo. Mas o que aconteceu foi que coagulou o sangue e entupiu esse dreno, que era pequeno, fino. Então, teve uma hemorragia interna e não sabia porque não saía pelo dreno. E aí, foi-se embora bastante sangue. Então, na madrugada, descobriu que a minha pressão não parava de cair, e caía, caía, e aí viu que estava faltando era sangue. Então, eu tomei, se não me engano, seis ou sete bolsas de sangue e dos dois lados do braço, porque tinha que ser uma coisa rápida. Então, eu tomei desse lado, fazia um corte, e nesse outro aqui, mais duas bolsas. Eu lembro dele colocando o medidor de pressão, a bombinha de pressão, medir pressão no braço, em volta da bolsa de sangue, apertando para pressurizar. Então, foi bem interessante, é bem correria o negócio. Bem intenso. É bem intenso. É bem legal, lembro isso como um momento muito bom da minha vida. Isso me traz só lembranças boas. Eu não tenho lembrança ruim nenhuma desse momento. Só me traz lembranças boas. Mas, enfim, então, depois eu voltei e senti na necessidade mínima, obrigação mínima minha de retribuir isso. Eu ainda fui internado pelo SUS, para você ter ideia. Fiquei tudo no SUS. Então, uma obrigação mínima de devolver esse sangue, que era o mínimo que eu tinha a fazer, e até pagar isso, né, de alguma forma, porque não teve custo financeiro, vamos pôr assim. O Bruno tem tipagem sanguínea A positivo. E toda doação é mais do que bem-vinda. Isso é inquestionável. Só que, desde esta quinta-feira, tem circulado nas redes sociais uma verdadeira convocação, pedindo a doação de sangue de quem tem tipagem A negativo. A coordenadora do Hemos Núcleo de Três Lagoas, Karine Barros, explica. Bem, hoje a nossa maior necessidade são os tipos fator RH negativo. O O negativo e o A negativo. A doação de sangue é um gesto solidário de doar uma pequena quantidade do próprio sangue para salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas de grande porte e de grande complexidade, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias. Ou em situações como a do Bruno, que a gente acabou de conhecer, doar sangue é rápido e indolor. Uma única doação pode salvar a vida de até outras quatro pessoas que você nem conhece. A doação de sangue eu dou já desde 2018. Dezoito. Desde 2018. Por conta disso. E continua. E o bem que faz quando você está doando sangue. Na verdade, a primeira vez que eu doei já passou essa questão de ter uma dívida, de ter que pagar, de ter uma dívida. Na verdade, a doação de sangue é muito prazerosa. É engraçado isso. Você está doando sangue, você está imaginando quem que está, será, se salvando com aquilo. O fato de você estar ajudando alguém é prazeroso, é engraçado. Bem, a importância é você ajudar a pessoa sem saber quem você está ajudando e principalmente, o sangue não há substituição. Não tem outro produto que vá substituir a necessidade do sangue. Quem pode doar pra quem? Bom, se for A positivo, pode doar para AB positivo e A positivo e receber a doação de A positivo, A negativo, O positivo e O negativo. Já quem tem a tipagem A negativo, pode doar para A positivo, A negativo, AB positivo e AB negativo e receber doações de A negativo e O negativo. A doação de sangue dura em média meia horinha e pra ser feita alguns requisitos devem ser respeitados como ter entre 18 e 60 anos de idade, pesar mais de 50 quilos e caso você tenha feito uma tatuagem precisa aguardar entre 6 a 12 meses que é pra ter certeza de que não foi contaminado com nenhum tipo de hepatite e de que continua saudável. Além disso, não pode nunca ter usado drogas ilícitas e injetáveis. e aguardar um ano após a cura de algum IST. É importante vir bem alimentado, estar pesando mais de 50 quilos e estar gostando de boa saúde. Se quiser, pode fazer seu agendamento. Se não, pode vir livre demanda que nós estaremos atendendo. Os homens só podem doar sangue uma vez a cada 3 meses e no máximo 4 vezes por ano. Já as mulheres podem doar a cada 4 meses e no máximo 3 vezes por ano. importante, gente, doar sangue. Vá ao hemonúcleo da sua cidade, você que está acompanhando aqui que é de Três Lagos, vá ao hemonúcleo aqui de Três Lagos que fica ali próximo ao quartel, local de fácil acesso. E você que é de outro município, também procura o hemonúcleo aí da sua cidade. É muito importante doar sangue. 7 horas e 58 minutos. Eu quero agradecer aqui a audiência da Vilma Neri do bairro Vila Nova também, né, Vilma? Obrigada, viu, pela audiência. Ela mandou um recadinho para a gente falando sobre essa questão de limpeza que a gente enfatizou no RCN Notícias de hoje porque hoje começa o mutirão de limpeza no bairro Vila Aro e a Vilma Neri também está dando a sua opinião falando que, infelizmente, tem pessoas que não colaboram com a limpeza, né? Deixa a frente da casa suja, joga lixo em outros locais, né, Vilma? A Vilma está dizendo que se cada um fizesse a sua parte não precisava nem ter varredor, lixeiro, né, Vilma? Mas, infelizmente, tem gente que não colabora. A Rosimeire Volpata, Ana, sou sua fã, você é uma ótima apresentadora. Ô, Rosimeire, obrigada, querida, pela audiência. A Darcy Souza também na sintonia mandou recadinho para a gente aqui. Muito obrigada. O Carlos Leandro também, obrigada pela audiência. A Lidy Lopes também, até uma Brum também na audiência, o Alexandre Garcia também. A todos vocês, muito obrigada mesmo pela sintonia. Antônio Luiz, vamos falar agora quem foi o pré-selecionado, a pré-selecionada de hoje para concorrer a R$ 500,00 na próxima sexta-feira. É a promoção Piques Verde e Amarela, a promoção do Grupo RCN de Comunicação, que está sorteando toda semana R$ 500,00. Quem foi o sortudo ou a sortuda de hoje? Ó, é o telefone 8116, é do Jardim Alvorada, é o Everton Francisco Machado. Everton Francisco Machado do Jardim Alvorada. Olha aí, vamos torcer, viu, Everton? Boa sorte para você, boa sorte para todos que estão sendo selecionados, né? Aqui no RCN Notícias, sexta-feira, meio-dia, tem um sorteio no TVC, agora com transmissão também, ao vivo pela Band FM. Se você não participou ou participou, dá tempo, pode participar quantas vezes você quiser. É facinho, manda um oi, um bom dia para o WhatsApp da Cultura, 999840163, você vai receber um link, vai preencher esse formulário, que é facinho também para preencher, coloca o teu nome, a data de nascimento, a senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscinas, e você vai concorrer a toda semana R$ 500,00. Boa sorte. 8 horas em ponto agora, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira, lembrando, gente, que amanhã é feriado nacional, amanhã tem desfile militar na Avenida Antônio Trajano, a partir das 7h30, 8h, 7h30 tem o achamento da bandeira, depois do tradicional desfile, amanhã muitas lojas vão estar fechadas, aquelas lojas que quiserem abrir devem procurar o SIM de varejo, outros estabelecimentos vão estar funcionando como supermercado, mas a gente já viu, feriado é feriado, as repartições públicas fechadas amanhã e as agências bancárias também. Então eu desejo para você uma ótima terça-feira, um excelente dia e um bom feriado. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias.